Olá, meu nome é Isleide, sou coordenadora regional no Grupo Zelo e hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da nossa inauguração do Memorial em Contagem. O Grupo Zelo é a empresa mais completa de assistência funerária do país. Nós iniciamos em 2017 com a junção das quatro principais empresas em Minas Gerais e em quatro anos de atuação nós estamos em 14 estados brasileiros com mais de 4 milhões de clientes e com uma gama de colaboradores, 4 mil colaboradores para atender todas essas pessoas que possuem os nossos planos. E a estrutura é invejável, né? Sim, hoje a estrutura de contagem ocupa aproximadamente 2 mil metros quadrados, nós temos quatro salas velórios para atendimento ao público, nós temos uma sala de cremação com 18 lugares, temos também uma sala para colocar um columbário que é onde comporta as cinzas, nós temos um estacionamento que comporta em torno de 30 vagas, além de um serviço de segurança 24 horas e uma área de alimentação. Então aqui em Contagem nós vamos ter o atendimento de 24 horas para suporte de velórios e vamos ter o atendimento comercial de 8 às 18, de segunda a sexta-feira e aos sábados de 8 a meio-dia. Hoje a nossa estrutura se deve a isso, a um atendimento de excelência que nós oferecemos a toda a família, um atendimento com tranquilidade, porque a gente entende que num momento frágil como esse, nós necessitamos de alguém que para tomada de decisões e o Grupo Zelo faz esse papel, ele toma as decisões no momento mais difícil e mais frágil da nossa vida. E Contagem precisava, né? Precisava muito, inclusive nós chegamos aqui, chegamos justamente para fazer a diferença que nós não tínhamos essa estrutura, acreditamos que não há hoje no mercado uma estrutura parecida como essa. Chegamos aqui para atender o nosso público com qualidade e excelência de sempre, que nós já oferecemos em outros memoriais, em outras localidades. Qual a importância e a vantagem de ter um plano funerário? Ao passar por um momento tão frágil, nós entendemos que as pessoas, elas necessitam de alguém para tomar a decisão nesse momento. E a ideia de ter um plano funerário é justamente essa, não só a economia em si, que você paga mensalmente por um plano, ao invés de ter que retirar um valor relevante num momento muito difícil, mas também a tranquilidade para que alguém tome essas decisões por você. Nós entendemos que neste momento as melhores decisões precisam ser tomadas. E se nós deixamos para a última hora, outras pessoas e outras decisões podem prejudicar. Por isso, o plano funerário é tão importante. É nos prevenir antes que algo aconteça e principalmente com uma prevenção com alguém que tem tanta excelência no mercado quanto o Grupo Zelo. Quero convidar todos vocês para vir conhecer o nosso memorial. Hoje nós temos colaboradores preparados para atender a cada um de vocês. Estamos localizados na rua Doutor Cassiano, número 76, no bairro Centro, ao lado da Igreja São Gonçalo. Então a família pode ficar tranquila? Pode ficar tranquila e se estiver nas mãos do Grupo Zelo mais ainda. Até porque não basta ter plano, tem que ter zelo.